Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, membro nacional do partido. O senhor não tem vergonha na cara, não? O senhor não tem vergonha na cara, não? Deixar o presidente Aécio Neves flagrado, gravado, preso e afastado pelo partido, mandar no partido? Pede pra sair, pede pra sair. Se não o fizer, o senhor é tão bandido quanto o seu presidente. Obrigado. Obrigado.